Imaginação e família em Aquilo que ninguém vê Todos os dias, em algum momento do dia, Dona Benzé da sua janela conta uma história. As crianças da rua correm para as suas janelas para ver e ouvir Dona Benzé com muita atenção. Debruçadas na janela começavam a cantar Dona Benzé, Dona Benzé, diga uma coloquia, essa história que contava para poder imaginar. Dona Benzé vinha devagarinho na janela, dava um sorriso e começava assim. Era uma vez... Até que um dia, Dona Benzé contou algo que mexeu com o imaginário das crianças da rua. Disse que tinha visto aquilo que ninguém vê. Mas se ninguém vê, como é que Dona Benzé vê? Se aconchegue que a história vai começar. Era uma vez... Algo que os adultos raramente conseguiam ver. Chamado de Aquilo que ninguém vê. Algumas crianças, por serem muito espertas, diziam que era um animal como um pássaro, do tamanho de um elefante. Ou ainda, uma baleia, do tamanho de uma borboleta. Outras diziam que era uma máquina de lavar flutuante. Ou até mesmo, um disco voador. Mas afinal, o que seria? Aquilo que ninguém vê, surgiu durante um momento muito triste e calado. Chamado de pandemia. Essa tal de pandemia, foi uma doença que fez com que as crianças do mundo todo, ficassem por muito tempo dentro de suas casas. Depois de um tempo criando histórias e brincadeiras, as crianças começaram a falar desse tal, aquilo que ninguém vê. Algumas crianças diziam que ele era todo colorido, que até mesmo deixavam arco-íris por onde passava. Outras diziam que tinha uma cauda e que ainda andava saltitando. Mas que cor ele teria? Quando aquilo que ninguém vê, pesquia do céu, fazia um som longo, diferente, e que todas as crianças do mundo podiam ouvir. Você já escutou? Corre! Abre uma janela. O que você está ouvindo? Aquilo que ninguém vê, encontrava com as crianças e contava sobre o bairro onde elas moravam. E como ele estava, já que as crianças não podiam sair de suas casas. Para cada bairro, uma história diferente. Como estaria à frente das escolas? Será que as paredes ainda eram da mesma cor? Será que na rua cresceu uma árvore diferente? Será que os carros já podem voar? Como será que está seu bairro hoje? A sua rua? A casa de seus amigos? A sua escola? Será que uma nova cor acabou de ser inventada? Na verdade, aquilo que ninguém vê, alguém via. E era pelas crianças! Dizia Dona Benzé. Dizia ela que aquilo que ninguém vê, ajudava as crianças. Fazia companhia, brincava, conversava, ensinava a ler, escrever, como lavar as mãos, e cuidava delas até que elas ficassem adultas. Quando adultas, as crianças carregavam o espírito daquilo que ninguém vê, ajudando assim outras crianças. Ei, 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 você, você mesmo, você conhece aquilo que ninguém vê? Você tem a magia de poder enxergar? Será que ele já visitou seu bairro, a sua rua, ou a sua escola, enquanto você ficava em casa? Se você o conhece, por favor, por favor, escreva pra gente! Mande um desenho para nos mostrar como ele é, que cor ele tem, qual lugar do seu bairro, da sua rua, ou da sua casa ele já visitou. Será que lá fora, as coisas permanecem no mesmo lugar? Conta pra gente! Dona Benzé vai ficar super feliz em saber. E assim, poder contar novas histórias para as crianças da rua. Essa história é de contar pra poder imaginar.